Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox, eu tento estar sempre com uma energia lá em cima Mentira, porque aqui no podcast a gente tá sempre com energia lá embaixo Mas hoje vim até num mood mais dark, vim num mood assim mais low, mais pra baixo Porque vou explicar pra vocês a grande tragédia que aconteceu no meu podcast Por que que ele sumiu de todas as plataformas de áudio recentemente E resumidamente, o meu podcast era do Globoplay Agora meu podcast não é mais do Globoplay, não tenho mais um contrato com o Globoplay E quem subiu os episódios era o Globoplay, por uma plataforma deles Porém, agora que eu voltei pra minha plataforma, que é o SoundCloud Não tem como importar os episódios que eles subiram por lá Basicamente é isso Parabéns, parabéns Eu tô amendo É isso Eu não aceito É isso, e eu vou ter que subir todos os episódios manualmente Todos os que nesses últimos três anos foram eles que subiram São uns cento e cinquenta episódios mais ou menos Não sei quanto tempo isso vai demorar Não tenho nem certeza se a gente tem todos esses episódios em backup Mas eu acredito que sim Mas é uma coisa que eu pretendo fazer Eu pretendo fazer sozinho Porque não confio que outras pessoas vão fazer E daí é isso Tá bom? A culpa é minha Porque eu não sabia que não ia ter como eu migrar de volta pro SoundCloud Que foi onde eu criei o meu podcast Talvez se eu tivesse criado o podcast em outra plataforma de áudio como o Anchor Que algumas pessoas usam Talvez a migração existisse Tivesse como eu pegar o que eles subiram lá e puxar pro meu Mas pelo visto do SoundCloud não tem como Mas eu só sabia usar o SoundCloud E foi isso que aconteceu E sim, gente, eu sabia que isso estava acontecendo Todo mundo ficou me marcando em todas as redes sociais sobre isso E foi bem caótico, foi triste E foi aquela coisa assim tão horrível Que eu fiquei assim Eu não quero nem olhar pra isso Não quero pensar que isso está acontecendo Quando eu colocar a minha cabeça no lugar Eu resolvo isso Entendeu? E é isso que aconteceu Bem agora que o podcast começou a passar no meu canal Que agora eu espero que mais pessoas vão querer ouvir Enfim, agora que eu tenho o meu apoia-se Que precisa que o podcast dê certo Mas eu tenho fé que você Que ainda não se tornou apoiador Vai se tornar apoiador agora por pena Porque eu tô assim, ó Tô mendigando por pena mesmo Você se tornar apoiador Você participar do podcast exclusivo pra apoiadores Conselhos ruins Vale muito a pena É divertido E agora mais do que nunca eu preciso de um patrocínio Porque cada vez menos a gente tem aí Publis Cada vez menos, né O mercado da publicidade pros influenciadores É muito Muito assim Volátil E sendo LGBT É mais volátil ainda Mas não quero fazer esse drama Meu drama mesmo é Que O podcast Vai demorar um pouco Pra estar com todos os episódios lá Então Se você começou a ouvir agora Só tem os episódios Antigos Pré Globoplay Que são acho que 35 episódios Mas é isso Não sei também se o fato de que eu vá subir todos os episódios agora manualmente Um por um Um por um Vai fuder o algoritmo do podcast Não sei se você que segue o podcast por lá vai acabar recebendo um bilhão de notificações Porque eu pretendo subir um monte de uma só vez Se eu tiver sanidade mental pra isso Então Vamos ver no que vai dar Eu não sei Eu não sei o que fazer Quando esse vídeo daqui for ao ar E esse podcast também for ao ar Provavelmente Isso já vai estar acontecendo E vocês já vão ter notado aí uma movimentação Mas eu sabia que esse ano seria um ano de grandes mudanças Eu sabia que eu ia sair do Globoplay já há muito tempo Só não imaginei que as coisas fossem acontecer assim Mas é um processo que meio que ninguém tem culpa se não eu mesmo Mas vamos falar do que importa Nossa aconteceu uma tragédia Agora não uma tragédia de verdade Porque finalmente não teve feridos Não teve vítimas Mas um incêndio destruiu uma exposição no Rio de Janeiro Da Warner Bros Que faz alguns dos maiores filmes de todos os tempos E é bizarro pensar que uma coleção imensa de objetos extremamente raros Da história do cinema se queimaram Daí tipo uma exposição de 1500 metros quadrados Segundo a matéria aqui Foi montada no estacionamento do shopping Nova América Na zona norte do Rio de Janeiro Tinha espaços dedicados aos heróis da DC Como Super Homem, Mulher Maravilha Ao Harry Potter e tal E muitas coisas Que eram Desses filmes, originais desses filmes Não eram tipo réplicas Ah, isso daqui é igual Usaram no filme Não Pegaram o que realmente usaram no filme Pra colocar ali Meu amor Meu amor Olha as coisas que tinham A atração fazia uma homenagem especial Aos 85 anos do Batman No espaço dedicado a ele Tinha uma reprodução da mesa de controle da Batcaverna Que era reprodução Não estamos bem ainda Estátuas dos personagens Em diferentes versões Painel pra pessoa tirar foto Não sei o que lá E os visitantes podiam ver de perto O carro dos anos 1960 Usado na série Então o carro era de verdade Outras coisas que eles podiam ver Originais, ó Havia um espaço com itens Que foram usados nas gravações Da Warner Bros Como Os sapatos vermelhos Da Dorothy Do Mágico de Oz Que tem mais de 90 anos Gente Sabe aquele sapatinho clássico Da Dorothy Do Mágico de Oz Que é vermelho Que ela bate os sapatinhos Aquela versão que é bem creepy E atormentada Tava lá O original Não era uma réplica Era o original Daí eu fico assim Tá Eu queria ter ido lá ver Nossa Eu adoro ver essas coisas De história de cinema Não história de cinema Mas história Coisas históricas Eu acho muito legal Eu gosto de ir em museu Porque parece que você Entra numa cápsula do tempo Acho que é porque Eu gosto muito De escrever diários, né Você entra ali No modo Puxa Em cápsula do tempo Você entra em contato Com uma realidade Que já foi, sabe Isso eu acho muito mágico Tinham também Varinhas usadas Pelos intérpretes De Harry Potter E Dumbledore A Pedra da Ressurreição Uma das três relíquias Da morte Gente, acabaram Com as relíquias Da morte Do Harry Potter Ai Os millennials Estão passando mal, né Porque eles não Desapegam do Harry Potter Também Olha só Pra gente Que não desapega Do Senhor dos Anéis Acabei de rir De quem não desapega Do Harry Potter Eu não desapego Do Senhor dos Anéis Gente, tinha o capacete E o anel do Sauron O antagonista Da trilogia O Senhor dos Anéis Além de um elmo E espada Do trezentos de Esparta Tá bom Mas o elmo Do Sauron E agora eu tô me perguntando O anel dele aqui É o anel Um anel É um anel mesmo Tipo, não, né Acho que era um anel Sauron teve um anel Antes dele fazer um anel Não teve isso? Agora eu não tô lembrado Da história direito Porque eu nunca terminei De ler os livros Só vi o filme Mas que bizarro, mano Que bizarro Como que o povo Tá arrependido De ter feito Olha, mais coisas Figuras nos originais As roupas do Freddy Krueger Roupas do Neil De Matrix Que eu amo O Matrix Meu Deus do céu Queimaram Queimaram Pegou fogo Jesus É, roupas Da Mulher Maravilha Da Dorothy E tudo foi embora Linha em outro lugar Que também tinha lá Coisa do Scooby-Doo Aquela van Que eles usaram No filme Alguma coisa assim Que queimou Tudo se queimou Tudo se perdeu Porém O que fez sucesso Nessa notícia Além da grande desgraça Que se sucedeu Foi o fato De que lá Estava Em exibição Uma boneca Uma boneca Mas não qualquer boneca Não qualquer boneca Não uma boneca Como Lorelai Fox Não era a Barbie Que fez muito sucesso Recentemente A Barbie é da Warner? Não lembro Mas Sim A Annabelle A Annabelle De Invocação do Mar Estava lá E daí muita gente Começou a me marcar Nessa notícia Justamente porque eu vivo Nesse mundo do terror E vocês veem Que o meu terror Às vezes é na prática Tá bom? Mas gente Quem estava lá Era uma réplica Não né Era a Annabelle real A Annabelle real Usada no filme Porém Como eu já fiz vários vídeos Sobre isso no meu canal Inclusive eu tenho um vídeo aqui Transformando a Annabelle Ai que liso Transformando a Annabelle Em Uma drag Pra quem quiser Vai ela ver no canal Que tem esse vídeo Transformando a Annabelle Em drag Também tem os vídeos Onde eu explico A história real Da Annabelle Porque a boneca original Da Annabelle A que inspirou o filme Não é nada parecida Com a boneca do filme A boneca do filme É extremamente harmonizada Perto da boneca original Que era uma boneca de pano Esfarrapada Não, não posso falar Que era esfarrapada Porque ela vem me atormentar Mas É uma boneca Muito fofa Muito linda Não, imagina Tá belíssima Annabelle Linda Ainda não pegou fogo Tá bom Talvez tenha sido A Annabelle original Que mandou tacar fogo Nessa exposição Porque ela não gostava Da versão dela no cinema E viu que aqui no Brasil Era fácil fazer as coisas Queimar, né Inclusive teve um museu Que queimou uns anos atrás Que me deixou Extremamente mal Qual que era o museu Museu nacional Foi no Rio de Janeiro Também Enfim Não tenho certeza Sobre isso Que queimaram coisas Assim Históricas De verdade Não coisa do cinema Coisa da história Cultural do mundo Como um todo Não que o cinema Não seja também É difícil separar O que que é um legado Histórico E o que que é um legado Do cinema Sendo que o cinema É histórico também Mas tem coisas que não Nem todos os filmes São tipo assim Oh my god Marcou a história do cinema Eu acho justamente Que o Sei lá O sapatinho da Dorothy Marcou muito mais o cinema Do que a roupa Da Mulher Maravilha Tipo Whatever Que Mulher Maravilha Essa recente Ninguém gosta Tá bom A recente O último filme dela Não fez sucesso Foi complicado Eu não assisti também Pra falar mal Mas enfim Diga aqui nos comentários Se você acha Que foi a Annabelle Que tacou fogo Nisso tudo E parem de me marcar Em notícia tonta Tá bom Porque pra mim Isso daqui era uma notícia tonta Não Fiquei triste Fiquei triste Mas não achei Que foi a Isabelle Que foi a Annabelle De verdade Que tacou fogo Lá no negócio Gente Por favor Não Não vamos cair Nesse tipo de Teoria da conspiração Embora seja Legal esse tipo De teoria da conspiração Mas não vamos cair nessa Mas agora Quero responder Uma coisa Que Poucas vezes Eu tive chance De falar Sobre o mundo Da assombração Ainda E sobre o quanto Eu falo isso No meu canal Como eu tenho O meu especial Que é o arquivo Oculto E tal É um tema Recorrente Do meu canal Os temas de terror E medo E não sei o que lá Vamos lá Eu já expliquei Pra vocês Sobre Eu não acreditar Em nada disso Ao mesmo tempo Que eu acredito Eu queria discorrer Mais sobre isso Porque na minha mente Funciona da seguinte maneira Eu não acredito Em coisas de terror Tá Muitas vezes Eu não acredito Nem em espírito Nem em vida após a morte Nem nada disso Eu me tornei Uma pessoa muito cética Porém eu acredito Muito também E como é possível Eu não sei É que pra mim Uma coisa não exclui a outra Meu lado racional É o lado com o qual Eu vivo a minha vida Tá Todas as minhas decisões Da minha vida Práticas São baseadas No meu lado racional Que é um lado mais prático Um lado mais científico Da vida Não que eu entenda de ciência Mas Se é que você entende Que eu quero dizer Assim Eu não levo Minhas crenças pessoais Pras escolhas Que eu vou fazer Na minha vida Por exemplo Não vou fazer nada Que eu acho que vai Não vou fazer Nem deixar de fazer Porque eu acho que vai Me trazer sorte Ou me trazer azar Não vou deixar De fazer algo Porque eu penso assim Ai E se existir Vida após a morte Isso vai me trazer Uma consequência Não Nada disso Passa pra minha cabeça Nada assim Sabe Só que ao mesmo tempo Eu acredito Que essas coisas Podem sim acontecer Justamente Porque a minha volta E acho que nós Latinos Temos muito isso De que A gente é cercado De histórias De presenças De frequentar Não só religiões Mais tradicionais Como o catolicismo Mas também E na Umbanda No espiritismo A gente vai Muito nessas coisas E a gente vê Coisas que A ciência não explica E que você vê Você sente A coisa acontece E você não tem como explicar Mas também tem Os casos de terror Que eu recebo No meu canal Onde as pessoas Contam histórias Pessoais dela De que elas Viram o espírito De que elas Foram atormentadas Por alguma presença De que elas Se perderam Num set além Que é diferente De uma coisa Mais religiosa São experiências Pontuais Onde as pessoas Acreditam Que tiveram contato Com o sobrenatural E daí muitas vezes Eu penso assim Tá Nesse caso daqui Pode ser porque A pessoa estava Muito nervosa Naquele foi Alguma experiência Que ela estava Quase dormindo E acreditou Que teve aquilo E a gente sabe Que tem essas experiências De quase Estar quase dormindo E sua percepção Da realidade muda E não sei o que lá Tem uma série De questões psicológicas Tem um monte de coisa Que pode comprovar Que gente Nada aconteceu De sobrenatural Mas O que eu quero dizer É O fato da pessoa Ter vivido Uma experiência sobrenatural E ela ser Uma experiência Realmente Com o espírito Ou só uma experiência Psicológica Dela Não faz diferença Nenhuma Vocês não concordam? Por quê? Porque No final das contas Ela sentiu aquilo E é isso que importa Não importa se você Olhou atrás de você E viu um espírito Ali de verdade Era realmente Uma véia Que viveu aqui Morreu aqui E tá arrastando cadeira A noite inteira Ou se você Teve a impressão De ver isso Porque você assistiu Muitos filmes assim Ou porque você Teve uma família Que contava Muitas histórias De terror No final Você Viu o que você viu Você sentiu O medo Que você sentiu E não importa A origem desse medo O que importa É o resultado Disso tudo Então eu Nunca tiro A legitimidade Do sentimento Das pessoas Perante a situação De terror Que ela viveu Então Por isso Eu acho que é muito válido Por isso Eu acredito muito Nas pessoas E eu sei Que nem as pessoas Tem como provar O que elas viram Nem a gente Como descartar Mas se elas sentiram Aquilo foi real Pra ela Então eu valido Tipo Ai Vi um alienígena Tipo Era um Na verdade Um dirigível Era um balão Alguma coisa assim Mas se a pessoa Teve a sensação De que aquilo Era real E ela teve O pânico real Daquilo É o que importa Eu só tô dando Exemplo ruim Mas tem exemplos bons De coisas sobrenaturais Que acontecem Mas esses não tem graça Não viraliza Tá bom Então no final É isso que eu penso Se você tem Essa sensação Se você acredita No que você sentiu Não importa Eu acreditar ou não Porque no seu sentimento Eu acredito Tá bom Eu nunca descarto E aí que vem A beleza disso tudo Também Que eu acho que é Não vou dizer que é legal Porque a pessoa Passou por algo pesado Mas é algo que mexe Muda Muda a experiência Da pessoa Com a própria vida dela Então é uma coisa Assim importante E muito interessante Ao mesmo tempo E eu falo isso Eu tenho um pouco De medo De eu ver De eu presenciar Mesmo que eu pense Assim Tá Talvez nada disso Aconteça Nada disso Exista de verdade Mas mesmo assim Eu tenho um pouquinho De medo Mas não tenho medo Por exemplo Se eu tomasse Decisões baseadas Nas minhas crenças Eu não ia ler Essas coisas No meu canal Porque eu aprendi Que falar sobre Essas coisas Era um pouco ruim Que você atraia Esses espíritos Mas ao mesmo tempo Meu lado cético Fala assim Tá Mas eu não acredito Tanto nisso Então eu fico Vamos vivendo Né Qualquer hora Vai acontecer alguma coisa Pra me provar O que eu tô sentindo Mas que eu sou Wicca Eu sou Tá bom Wicca é o que? Bruxa Porque Mas aí eu já Entro em outra Questão Que eu sempre falo Que eu sou Wicca Eu falo Meio zoando Mas tem toda Aqui uma Partilheira Toda essa parte Daqui É sobre Livros de Wicca E coisas De assombração Assombração Não Coisas de Magia De tarot Até comprei um livro De tarot Recentemente Mas enfim É porque O que eu gosto Muito da ideia Das bruxas É você se harmonizar Com o planeta Em si Não é nem a coisa Do sobrenatural De você invocar Deuses e fazer Feitiços Mas sim você Entender os ciclos Do planeta Porque bruxaria Não sei se você Saber isso A Wicca Né Você entender Que agora o planeta Está num momento De solstício Equinócio A mudança Das estações Como isso afeta Todo o ambiente Onde a gente vive E como isso vai afetar A gente enquanto Ser humano Participante Desse planeta Assim como afeta Todos os animais Né Todos os animais Mudam de comportamento Todas as plantas Mudam De acordo com as estações Eu acredito muito Que a gente Precise olhar Mais pra isso E aí pra mim Que é uma hora principal Beleza Da coisa Da Wicca E tudo Acho que isso é muito bonito Isso é uma coisa Que se perdeu Inclusive eu já fiz Um vídeo no meu canal Falando sobre O quanto os animais Têm um sexto sentido Porque eu Investiguei a história Do gato Que descobria Que as pessoas Tinham câncer Tem um livro Sobre esse gato E disse que é muito comum Os gatos saberem Quando você Vai morrer Era um gatinho Gente Olha Tá indo para a minha história Era um gatinho Que ele ia para a frente Da porta Dos pacientes terminais Que iriam morrer Naquela noite E ele Alguma coisa assim Ou ele Ficava mais próximo De quem era um paciente Que estava mais perto De morrer Alguma coisa assim E ele nunca errou Em toda a história Desse gato Ele nunca errou Daí Nessa pesquisa A gente descobriu Que sim Isso existem Em vários animais Mas que existem Explicações científicas De que talvez Eles sintam Odores Da doença Que a gente não sente Daí também Entra aquela coisa Como é que os elefantes E animais silvestres Percebem Que estão Que vai Acontecer um tsunami Porque todos eles Fogem Um tempo antes Da gente ter Qualquer percepção Sobre aquilo É porque eles conseguem Se conectar Com as evidências Da natureza Não é nada Sobrenatural Mas a gente enxerga Isso como algo Meio sobrenatural Mas eles tem Uma percepção Da natureza Muito mais aguçada Do que a gente E dizem que Animais que vivem Na cidade Perdem essa capacidade Tem essa capacidade Muito reduzida É por isso Que eu acho Que a gente Enquanto animal Que precisamos lembrar Que somos É interessante A gente tentar Capturar de novo Essa essência Essa nossa Conexão Com o planeta E eu digo Isso não Nessa questão De Nessa questão Toda metafísica E viajada Assim Numa questão Muito mais Crua E natural Mesmo Tá Talvez até Quase científica Talvez sim Mas eu acho Que é interessante A gente olhar Pro planeta E ver como Isso afeta a gente Que brisa imenso Onde é que eu vim Parar nesse assunto Gente Vamos dar um conselho Ruim agora Ai gente Queria ter ficado Mais animadinho Mas comecei lá embaixo Vou terminar lá embaixo Porque Tô muito triste Com a história Do meu podcast Muito triste Tô assim No fundo do poço No fundo do poço Enquanto eu me fudi Nessa história Separei aqui Um caso Que se chama Trisal Por acidente Que delícia E o nome Desse quadro É Vou ler um conselho Todo final De programa Lembrando Que se você quiser Mandar seu caso Pra eu ler Aqui No podcast Todo domingo A gente tá lendo Aqui algum conselho Ruim E a gente também Tem os vídeos Especiais Com os temas Tanto tema De conselho De fofoca De pedido De ajuda De desespero De socorro Falhas na matrix Casos de terror Casos de alienígena Tudo vocês podem Mandar pro e-mail Podcast Para tudo Arroba de e-mail .com Lembrando que Esse é o e-mail Público Ou melhor Tudo que vocês mandarem Vai ser publicado Publicamente Os apoiadores Tem um e-mail Exclusivo De casos Que eu só leio No apoia-se Então eles ficam Mais secretos Por lá Tá bom Oi vovó Oi vitor Meu nome é Gustavo Tenho 30 anos E acompanho você A uns 5 Eu já tava velha Quando você começou A bombar Aqui em Minas Gerais Bom Vou ser o mais breve Possível E pode colocar Os nomes na roda A história É minha Tá Mas você vai colocar Os nomes na roda Você pediu autorização Pra essas pessoas Pra você colocar O nome nas roda Tá bom Que você tá começando A espalhar nome Espalhar coisa Que você vai trazer Evidência Pra pessoas Que eu não sei Se essa história É boa ou é ruim Porque eu não li ela Eu vou trazer Na força de Deus Há 10 anos atrás Entrei numa faculdade Federal Muito exigente De enfermagem E fui pra cidade grande Juiz de fora Estudar Fui morar em república Não sei se são muitos Adeptos aí em São Paulo Mas se você conhece alguma Sabe que de lá de dentro Não sai coisa muito boa Gente Eu não só conheço república Todo lugar tem república Né Mas lá em Sorocaba Eu fiquei uma vez Com um menino Que morava numa república E eu achei legal Tá Legal porque primeiro Parecia que eles realmente Eram bem felizes E ele morava na república Mas ele não estudava mais Mas ele continuou morando lá E os outros quartos Que eram rotacionados E tal Mas enfim Parecia uma coisa legal Uma república de rapazes E ele era uma das gays Que morava lá Mas não tinha muitas gays Mas parece divertido Gente Se a gente vê nos Estados Unidos Aquelas república Delta Não sei o que lá Com aqueles nomes de letra grega Que a gente acha legal Porque a gente não vai achar legal Não né É isso mesmo A favor das repúblicas brasileiras É que eu acho que Nada que a gente junte Muitos jovens adultos Acreditando que a vida É mais divertida Do que ela é Pode dar coisas boas Mas acho que traz Grandes lições sim Vamos lá Nossa Tô falando tudo errado Aquela doideira De federal Bebidas Verdinha Balinhas Docinho Tudo errado Ai gente Não é só na federal Que tem isso É porque pó É nas Particular A louca Nessas doideiras Conheci um menino lindo Em letras maiúsculas Que tinha o mesmo nome Que eu Primeiro aviso Mesmo signo Leoninos Segundo aviso E vivendo totalmente Como se não houvesse amanhã Ficamos juntos Alguns meses Onde no terceiro mês Já fui morar com ele Vovó Não me chama de otária Pois você foi uma otária Alô Que eu nem ia chamar Mas você deu a dica E outra É red flag Ou melhor Aviso Sinal Vermelho A pessoa ter o mesmo nome Que você Não acho Eu acho que sim Na verdade Eu nunca fiquei Com alguém do mesmo nome Que eu Ou já fiquei E eu não lembro agora Mas eu acho meio estranho Também A ideia de ter alguém Com o mesmo nome Que eu Não é nem sobre Ser um aviso É só meio tipo Creepy Você chamar alguém Pelo seu nome Né Acho estranho Também pessoas Com o nome De pessoas da minha família Acho meio assim Se bem que eu tenho Um tio Marcos Agora que eu me toquei O nome do meu namorado É Marcos Mas não é alguém Tão próximo O meu né Mas se fosse o nome Do meu irmão Do meu pai Acho que seria Muito estranho Agora sobre o signo Leonino Dificílimo 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 Só sendo aquariano Pra conseguir lidar Com o leão Gente A verdade é Prova viva Vamos continuar Sou uma gay sentimental É diferente Nunca falávamos Sobre nosso passado amoroso Ele tinha ciúmes doentios Quando pensava Na possibilidade De eu já ter ficado Com outra pessoa Terceiro ou quarto aviso É realmente Isso daqui pra mim É um aviso Pra você não ficar Com a pessoa Então nunca soube Quem ele namorava E nomes Como assim Quem ele namorava Quem ele tinha namorado No caso Eu acho Sei lá Depois que o namoro Foi pro lixo Agressão física Verbal Traições Muita bebida Drugs E desmotivação Pra eu continuar Na UFJF Esse já era O décimo aviso Que ia dar problema Decidi me separar Colocar a cabeça No lugar E depois voltar Pra ativa Ai que delícia É vamos ver né Corta pra meses depois Eu dando match Com um garoto bonitinho Que também Faz meu perfil Um amor de pessoa Além de ser Super inteligente O que fez A gente ter conversas E conexões profundas Fizemos o tchak tchak A que a gente chama De glube glube Continuávamos A nos ver Almoçar No restaurante Universitário Juntos Tudo lindo Eu achando Que tinha encontrado Uma pessoa Super show Achei um escorpiano Vingativo Pra resumir O João Era o ex-marido Do meu ex Que tem o mesmo nome Que eu E fez um inferno Na minha vida E quando o João Me conheceu Ele sabia Que eu era Ex do Gustavo Mas eu não sabia Que ele era Ex também Meu Deus Ele quis te pegar Pra se vingar Do ex dele Pra terminar Fui feito de peça Por um escorpiano Se vingar Ou aumentar Um pouco A autoestima No fim Eu penso Que o bom É que tenho História Pra contar Mas ser feito De fantoche Numa baita Mentira É frustrante Lembrando Que tínhamos Nossos 20 A 23 Anos Imaturidade Total É burrice Também Solta Essa história Aí Mas não Sei te falar Qual o pensamento Dos dois Dessa situação Bloqueei eles Há anos E tenho um trauma Com essa Com essa história Um beijo Vovó e Vitor Se essa história Chegar nos safados E eles me falarem algo Eu mando a devolutiva Mas o caso Foi esse Namoro de merda Que me trouxe TEPT Que que é isso? Transtorno De experiência Pós-traumática? Nossa Eu não sei Se eu inventei Mas acho que funciona Não Deve ser isso Eu já ouvi isso Em algum lugar Não sei E figura de fantoche Num outro Namoro de merda Que era interligado Eita Envio a foto dele Pra você ver Eu sei que você ama A do escorpiano Dos infernos Eu não tenho Nenhum registro Na foto da frente Pouca barba É meu ex Gustavo E eu sou o de trás Com barba E camisa floral Também Gustavo Dois nenenzinhos Gente Dois Umas fotos Pior que Quando eu vi a foto Antes de eu ler O caso Eu falei Nossa Essa foto Tem cara de ser Antiga Antiga E realmente Antiga Ele falou Que faz muitos anos Que isso tudo aconteceu A questão é Você ia achar ruim Ser feito de fantoche Tipo Um cara Querer ficar com você Só pra se vingar De um ex Mas eu acho que você Também ia estar Se vingando desse ex Ficando com ele Então no final Acabou sendo bom Pros dois Seu ex Deve ter odiado Se ficar com esse menino Se bem que esse menino Também não prestou Pra você Espero Na verdade Que você tenha Conseguido Parar De ficar com Gente lixosa Tá bom É isso Você Leonino Alguém chega E te elogia Te fala uma coisa Positiva Você já acha Que é o amor Da minha vida Não é não Meu amor Não é Você nasceu Pra se dar mal Aluca Não nasceu Não Todos nós Nascemos Pra ser felizes Só que a felicidade Não tá lá Tá aqui E a gente Não tem como achar A gente acha A felicidade como Fazendo muita Harmonização facial Tá bom Colocando botox Enfim Obrigado pelo seu relato Não foi um pedido De conselho Foi mais um caso De se auto Declarar burra O que também É muito válido Aqui no meu canal Em todas as minhas redes sociais Já que é algo Que eu faço Constantemente também Aliás Se auto declarar burra É algo que sempre Que eu faço As pessoas falam assim Ah você precisa parar De se auto depreciar Não sei o que lá Não sei o que lá Mas se a gente Não entende A nossa burrice No mundo A gente não consegue Perceber o quanto A gente ainda pode avançar E o quanto o mundo Ainda tem coisas Pra serem exploradas Quem se acha Inteligente Tá estagnado Não seja estagnado Se ache burra E queira aprender Palavras da salvação Espero que vocês tenham gostado Desse episódio E mais do que nunca Façam parte do meu Apoia-se Gente Um beijo E é nessa que eu vou Apoia-se 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 Apoia-se